Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do Rodando! E aí vida boa, e aí linda? Gente, a casa que a gente tá ficando tem um mini parque aquático incluso. Olha só, isso aqui a gente tá no mini parque aquático. A Luísa não gosta de ficar na boia. Olha ali, Jânio, tentando colocar a Luísa na boia. Ó, Jânio tá saindo ali, a do Luca Leite, gente. Acabou já pro neném. O neném já tá nadando a manhã toda, já quer ir embora, tadinha. E aí eu tô aqui sozinha, nadando, porque a Lulu me abandonou agora. Tchau, Lulu! Tchau, mamãe! Tchau! Tchau, Lulu! Depois eu te vejo, viu? Ah, por um lado até que é bom ficar sozinha, relaxando um pouco, na água. Esse lugar é muito lindo. É tão bom ficar aqui relaxando, na piscina, com a boinha, segurando a boia. Acho que eu fiquei aqui por um bom tempo. Olha quem chegou aqui, Luária! O que? Meu corpo é um pouco de bruxo. Que cabelo de bruxo? Quem é, mulher? Você tá linda. Para com isso. Olha, tá gostando, Luária? Ai, gente, tá muito bom isso aqui, cara. Eu não quero mais sair. E eu tô de blusa, porque eu não vim preparada. Eu vim preparada. Eu trouxe umas três fobos de banho diferentes. Amanhã a gente volta e eu vou vim de banho. É, amanhã a gente volta. Quero ir perdendo. Quero ir tá perdendo muito. Quem mandou ela ir pra Utah? Tá lá. Jones agora vai descendo o escorregador com a Lulu. Tá pronto, Lulu. Tá tão séria? Eu vou gravar daqui. Olha que chique que é esse escorregador. É porque eu não quero molhar meu cabelo. Mas eu vou gravar Jones e Lulu descendo. O detalhe é o tamanho dessa piscina. Olha o tamanho dessa piscina. Tem até vôlei ali. Enorme. Eu quero ver a carinha da Lulu descendo o escorregador. Ih, lá vem ele. Lá vem ele, gente. Cadê? Cadê, 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 cadê? Nossa, que demora. Olha, olha. Uou, Lulu. Que legal. Ai, gente, a Popô cansou. Brincou tanto. Ela quer mimi agora. Ah, medece. Gostou, amor? Tu é que nem pinta no lixo com água, né? Ele e Lulu, gente. Não podem ver água que pula. E essa bolinha gulhosa aqui, gente. Atacando o bolo da tia. Comendo tudo. Ele ainda faz um biquinho. Ele ainda faz um biquinho. Cadê o bico, Lulu? Cadê o bico? Olha, gente. Tinha várias coxinhas aqui. Tinha pães de salsicha. A Luisa comeu tudo. Essa bolinha vai ficar uma balona. Lulu. Tu vai virar uma balona, Lulu. Ela tá aproveitando muito. Ela tá se divertindo tanto. Vou deixar aqui a Luara cuidando da Lulu por uns 10 minutinhos. Pra mim mostrar a vocês. O Tim, o Johnny, os meninos tudo brincando de vôlei. Eu quero ver como é que tá a competição ali. Olha aqui, eles jogando. Quem tá ganhando, Tim? Americano contra Americanos. Americano contra Americanos? Olha só, o Johnny tá aqui nesse lado. O Tim tá nesse lado. Bora ver aqui, eles jogando. O Tim tá nesse lado. Pessoal, estamos na casa agora. Olha só essa câmera chique que vai rolar a gravação. Comigo, o Johnny, a Pri, o marido da Pri. A gente vai gravar o Johnny e o marido da Pri nos maquiando. Eu vi você tirando remela do seu olho, viu, querida? Não, não foi o marido não. O Johnny, olha, gente. Cadê tua meia, amor? Mostra aí, tua meia. Tcharam! Andou muito nessa vida, viu, meu filho? Andou muito. Correu muito também, né? Eu já separei todas as minhas maquiagens que eu tenho pra esse evento. Olha só, gente. Todas as minhas maquiagens. Então, amor, é tudo que eu uso aqui na bocinha. Tu acha muito isso? Pra deixar mais fácil pra mim. Mas tu acha muito isso, essas maquiagens? Tudo isso vai no seu rosto? É. Tudo isso vai no meu rosto. Eu uso literalmente tudo. Se eu contar uma coisa aqui, depois que eu tô fazendo errado. É, tu errou a maquiagem. Aham, foi. É isso aí, tem que usar tudo. Eu uso tudo aí, viu? Eu não trouxe nada extra. Eu literalmente uso tudo. Estou aqui, gente, com o meu profissional de maquiagem. A Pri também tá aqui com o profissional dela de maquiagem. A gente tá aqui com muito. A gente faz parte de um... É um crew. Rock guys makeup. Rock guys makeup. Rock guys makeup. That's how it comes. If you need your number, just, you know. A gente tá fazendo a compreensão pra ver qual o maquiador vai fazer o melhor de todos. Esse é do final, filha. Nossa, filha, carguei. Então vocês vão lá no canal da Pri pra poder descobrir quem foi o melhor de todos, gente. A gente tá gravando aqui, olha só, pro canal da Pri. E é isso aí, eu tô com muita fé aqui. Eu vou perder. Como tu tá sentindo, Pri? Gente, tô me sentindo plena. Deve estar linda, a melhor maquiagem é pra... Tá linda, tu é linda, mulher, ó. É verdade. Tu é linda. Não, vocês duas são muito bonitas. Então tem que fazer também, né? Bajulando pra gente não demitir eles depois. Se pagar mais, não a gente vai ser muito bonita. Aqui pode ter repente ou não? Não pode, e aí pode. Então tá ok. Ok, não mexe, amor. Não é pra mexer. Não é pra mexer, gente. Não é pra mexer, tô com medo. A parte do batom é a última, amor? É, não é? A Lulu dormiu no quarto da amiguinha. Veio assistir TV e dormiu. Tá aqui no soninho muito gostoso, tadinha. Que fofinha. Chegamos no Walmart agora. A Luara tá comprando várias coisas pra casa. Os snacks. Delícia. Deixei a Lulu lá em casa, já está aqui dentro dela. A gente tá aqui com o Fê, com a Polly. Com as amigas aqui, né? A gente veio com as meninas, né? A gente veio pra cá, a gente veio dançando no carro, tá muito legal, gente. E outra coisa, a gente vai comprar um monte de coisa pra levar pros quartos, porque comida na casa tem, mas a gente gosta dos nossos guloseinos. Tipo, a gente vai querer comer de noite, e aí não vai faltar comida aí, a gente veio pra cá, né? E sorvete, né? Porque visto é... Inclusive a Beca, professora gringa, vai matar a gente, porque ela pediu pra gente estar lá às 5h30, agora é 5h30 e a gente tá aqui. Beca, desculpa, foi culpa dela, ela me convenceu. Você me convenceu, deu safada! Olha só, gente. Tá rolando churrasquinho agora, gente. Deixa eu mostrar pra vocês esse churrasco, que maravilha que é. Olha só, arte barbecue, Orlando. Olha só, cuidado pra cortar essa carne. Parece muito gostoso, olha o seu prato. Olha que lindo, tá organizado, né? Tá organizado no pratinho. Yeah, arrocha aí, querida. Olha que lindo, ai que fofinho, amei. Tô dando pra experimentar. Ai, gente. Olha essa aqui, olha essa equipe, gente. Cara, já chega com um... Yeah. Olha isso daqui. Ai, gente, que fofinhas. A Lulu ama a titia Vanessa. Ai, que lindas. Tu tava dançando, Lulu? Eu queria ver tu dançando, mulher. Já parou de dançar? Tu gosta de dançar? Sim. Tu gosta de todo mundo que vai dançar agora? Olha só. Olha os meninos. Animação total aqui, gente. Olha só que fofinhas. Vê, Lulu. É o que é com o caderno, Lulu? É o que é com o caderno. É o que é com o caderno. Música Ufa gente, chegamos em casa, já tomamos banho, tiramos tudo Já estamos prontos para dormir Olha só, a casa na Disney providenciou esse becinho para a Lulu E ela está aqui dormindo, que nem um anjinho Eu agora quero saber do Johnny's Porque ele acabou de participar da primeira festa brasileira que ele foi na vida, amor Conte, como foi essa experiência? Quero mudar para o Brasil Quero mudar para o Brasil? Quero, comida boa, música boa, gente boa Que fofinho O que você está achando do evento? O evento está da hora, eu gostei do povo Gente, é sério Quando o povo falou, vamos para o BBB da classe C Eu pensei, ai meu Deus, só vai dar treta Mas não, o pessoal É muito legal, o povo é muita gente boa Bem, a gente está no segundo dia, né? Eu não sei como vai ser o desenrolar Mas bora jogar umas pistas para o Johnny's Tem uma pessoa que você gostou mais aqui? Hum, tem uns bons amigos já Já tem uns bons amigos Eu estou fazendo panelinha, rapaz Você está fazendo panelinha Fazendo panelinha De onde você tem panelinha? Tem alguém que você não gostou daqui? Até agora não Não? Está sendo honesto? Não vai saber Olha, cuidado quando o nariz não crescer, viu? Então, tem alguém que você não gostou aqui, mas você não quer admitir? Eu não vou falar nada Ok Ai, gente, olha Vou deixar meio em off também Mas está muito legal esse evento A gente tem patrocinadores muito legais Inclusive, vou deixar todos os arrobas dos patrocinadores aqui Caso você se interesse no trabalho deles Vocês podem checar Todos foram bastante profissionais Foram muito bons Muito bons mesmo E é isso Eu estou muito ansiosa para todas as collabs que eu vou fazer aqui nesse evento Eu quero fazer collabs com quase todo mundo aqui Se puder, eu quero fazer collabs para vocês verem no YouTube E esse aqui é o dia 2 ainda desse BBB-C Que está sendo incrível Está sendo uma experiência maravilhosa Mas esse vídeo está ficando por aqui, pessoal A gente tem que dormir Tem que... A gente está bem cansado, né amor? Hoje o dia foi logo Mas não se esqueça de se inscrever no canal De deixar o like nesse vídeo Gente, pega o vídeo que você mais gosta E manda para todos os seus amigos Chame eles para curtir esse canal também E a gente se vê amanhã E tchau, tchau 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 Tchau